Coisa boa, né? A vida louca, custou caro pra prender, com princípios maloqueirais, então basta viver. Ganso. Oi, apapédica, Ney e Gênesis. Vamos ver. Calma aí. Ney e Marcos. Ah, Ney. Porra, Ney. Tu é o Ney, caralho. É tu que tinha que falar assim, os convocados da Copa pra jogar comigo são... Ney. Ney. Ney, Marcos de Rolete. 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 Renan. Vou te falar, tá? Esse Santos aqui... Ossada. São Paulo aí. Bom, meu. Ei, meu. Meu, tá com medo, hein? Bom, joré, é legal, cara. Esse Santos aqui, era embaçado. Vamos pegar lá e bater, hein? Vamos pegar lá e bater, hein? É a hora! É a hora, hein? O Brasil, Corinthians... O Senhor! Ederson, Mochers da City... Vídeo, Jesus... Acêndo, Mochers da City... Jean-Obel, Brilho... Felipe Luiz... Atlético de Madrid... Marcelo, Brilho, Marinho... Marinho! Cê é louco! 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 Brumar? Não! É? Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Quρέ sacred! M謝謝! Cê é louco! São dirigirmos nossa palestra! Nós costumes do poder para mim, Última ou menos! Brilho! O que é isso, Lucas? Lucas O que é isso? Está na Copa? Nem levantou, Lucas Parabéns 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 Imagina eu sendo convocado para a Copa, velho. Nunca quis ir acontecer. Sou muito, muito ruim de dar. O Pedro vai te pegar, 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 o Pedro vai te pegar. Você brincou, você joga muito, só que a Copa é bagulho sério. Irmão, pera aí, nem time profissional eu ia aguentar, eu já não... Santos pesado, pesado. Gilberto Silva. Ai, meu Deus. Felô. Fui em 11 anos, em 2002, na seleção, Felipe Belo. Olha aí, que ganho. É agora, é agora. KK, candidato a protagonista. Robinho fez um... É agora, é agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora. Tem bola, Robinho. Tem bola. Tem bola. Milmar, você está sempre que entrou, relação de número de jogos, de gols marcados, salve. Graças a Deus. Pô, mano, minha panturrilha também, velho. Será que para ser jogador tem que ter a panturrilha rapada e grande? Porque a minha... Por isso que eu não sou jogador, tá vendo? Grêmio forte, tá? Grêmio forte aqui. Tem gremista no chat? É gremista que fala? Tem que ser torcedor do Grêmio? Forte. 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 Éder Militão. Real Madrid. Marquinhos. PSG. Rodrigo Caio. Flamengo. Thiago Silva. Chelsea. Meio Campistas. Casimiro. Real Madrid. Douglas Luiz. Arthur. Everton. Ribeiro. Ah, que isso? Abaixou o som, achei que é porque ele ia falar. Caralho! Porra! Filho da puta! Foi. Oh. Acabou. Aquele clipe deu até vontade de falar baixo. Que isso? Bicudo, bicudo. Beijo no... Caralho! Chaque Tartonez. Paulinho, Barcelona. Felipe Coutinho, Barcelona. Renato Augusto. Regi. Tá bom? Eu me entregue assim. William Chelsea. Atacantes. Atacantes, Douglas Costa, Juventus. Firmino, Liverpool. Perda! Eu já tava esperando, você já sabia. Ele já tinha te contado, porra. Nem mais. O Firmino já tava rindo. Já tava rindo, ele já sabia. Os convocados são avisados antes, a reação do Coringa. Que isso? Calma, galera. Vamos pôr aos poucos, Coringa fazendo yoga. Que isso? Vamos pôr aos poucos.